o pessoal sempre que vem aqui eu explico eu mostro né a galera sempre fala assim Lucas mas eu não gosto de pôr a mão não gosto de pôr a mão pô eu quero aquele que vos que tem uma caixa fixa e que você aperta o botãozinho e descarta galera não se engane não é simplesmente apertar um botãozinho logicamente você apertar um botãozinho vai sair toda merda lá e vai cair na rua você vai tomar uma multa da cetesb tão alta aprender o seu motorhome fala galera vamos falar umas merda aqui é o seguinte vou mostrar para vocês a questão do descarte do motorhome fala sobre o vaso K7 porta pote fala sobre essas coisas arada aí e vou mostrar porque aqui na garagem motorhome a gente tem a vantagem aqui de ter vários modelos e aí eu consigo mostrar na prática para você chega para cá primeiro que eu vou mostrar para vocês é um vaso um vaso K7 tá o vaso K7 vou mostrar para vocês aqui o funcionamento de um vaso K7 esse daqui para quem não conhece é o projeto padrão tá e eu vou mostrar para vocês aqui o nosso banheiro como que funciona o vaso K7 então tá aqui ó esse daqui é um vaso K7 um vaso muito parecido do que a gente tem em casa então qual que é o procedimento você abre ele aqui ó abriu ele aqui ele vai abrir lá você vai sentar aqui fazer tua necessidade beleza seja ela líquida ou sólida depois que você fez tua necessidade você vem aqui ó você aperta aqui você vai apertar ó pronto aí você vem aqui e fecha desceu lá para baixo esse daqui é um vaso K7 é um vaso K7 tá o vaso K7 como que é feito o descarte depois que você fez tuas necessidades ali só para você ter uma noção um vaso desse duas pessoas mais uma criança você fica tranquilamente aí uma semana sete dias aí todo mundo usando fazendo líquido fazendo o sólido fazendo tudo lá tranquilo uma semana tá tranquilo depois que você fez tudo isso uma semana usando descendo a lenha lá tá eu vou mostrar para vocês agora vou passar me clandio nesse outro carro aqui a gente consegue ter uma noção como é que é feito o descarte vem para cá o vaso K7 é o que é um vaso tudo que você usa fica ali no recipiente esse recipiente fica lacrado tem um produto químico toda vez que você dá descarga lá o produto químico vai coisa lá não vai deixar subir mal cheiro não vai não vai não vai ser anti higiênico não mas um negócio bem legal depois que você usou uma semaninha ali aí chegou o dia de você descartar a sujeirada retira você vê que é fácil quando você retira é ele tentando rodinha aqui ó tiver muito pesado você leva tal e tem uma válvula aqui ó que não deixa sair o líquido para fora nem aí você vai lá você vai pegar isso aqui ó vai abrir aqui ó você vai abrir aqui aí você vai lá no vaso da sua casa ó e descarta no vaso da sua casa você vem novamente aqui ou você joga um pouco de água para dar aquela enxaguada ou você pode fechar aqui ó tranquilamente fechou aqui você percebe galera que você não tem contato nenhum com o maledito entendeu você não tem nenhum contato aqui com as coisas aradas aqui você simplesmente fechou aqui bonitinho né encaixou lá no lugar novamente e fechou depois o ideal você que é um cara tá sacada legal lava a mão né lava a mão agora tem o outro mais simples você vê nós tá falando ali de um vaso cassete que custa aí em média aí de três mil e quinhentos até um sete oito mil reais somente o vaso tá fora os outros a portinhola as adaptações então ele é ter um preço um valor agregado muito mais alto né é um valor muito mais alto logicamente se você instalar um equipamento desse no teu carro seu carro vai valer mais Lucas eu não tenho como desembolsar toda essa grana aí que é um negocinho mais simples que também funciona legal então é isso aqui ó é o tal do porta-a-porte tá e o pessoal tem um certo preconceito mas que assim funciona muito bem muito bem mesmo esse carro aqui por exemplo ele tem um desse daqui ó e o legal é o que o banheiro ele fica num espaço legal ó você vê que o banheiro ele fica aqui disponível para você tomar seu banho tá o tranquilo e quando você for usar ele você abre a portinhola aqui ó puxa para fora abriu aqui ó abriu aqui procedimento puxa aqui ó procedimento é o mesmo você vai abrir aqui ó mostra aqui micranger vai abrir abrir ali o buraco negro né abriu ali você vai sentar aqui tranquilo tranquilamente fazer bastante força fazer as necessidades né e logo em seguida você vai apertar aqui essa válvula o o líquido vai sair aqui limpando e tudo eu tô colocando a mão aqui porque esse negócio nunca foi usado né galera esse aqui é novinho e ele tem todo o medidor aqui né exatamente aqui você vê está cheio está vazio né então você utilizou ele empurra lá para dentro lá ó fechou já era então você vê que esse sistema aqui galera é um sistema como é que eu posso dizer é bem mais simples né então sistema mais simples um sistema desse daqui para pagar na faixa que oitocentos reais novecentos reais ele é simples funcional é um é um equipamento que você usa daqui um dois anos se der problema você troca precisa mudar nada você pagou para facilmente pagar para ninguém fazer manutenção é fácil encontrar mercado livre as lojas que vende essas coisas aradas de motorhome barraco campismo vende o portaporte né ele já é um pouco mais delicado ali para manusear mas é o mesmo princípio do cassete princípio básico é o mesmo e aí o michelangelo pessoal sempre que vem aqui eu eu explico eu mostro né a galera sempre fala assim lucas mas eu não gosto de pôr a mão não gosto de pôr a mão pô eu quero eu quero aquele que você que tem uma caixa fixa e que você aperta o botãozinho e descarta galera não se engane não é simplesmente apertar um botãozinho logicamente você apertar um botãozinho vai sair toda merda lá e vai cair na rua você vai tomar uma multa da cetesb tão alta aprender o seu motorhome você vai ficar até desnorteado você vai não sabe não fazer vai ferrar com a sua com a sua passeio de um passeio né então assim e qual o problema e qual o problema particularmente assim qual o problema que eu acho é desse outro sistema aparentemente é um sistema melhor mas tem uma mangueira sanfonada às vezes você tem que levar dentro do motorhome essa mangueira você vai chegar ali você vai acoplar ela você vai ter que ter um local de descarte que no brasil praticamente não tem brasil não tem pelo menos oitenta por cento dos campos e não tem onde você está descartando né a porcentagem alta não tem e aí você vai lá aperta o botãozinho aí ou aperta o botãozinho ou libera uma válvula e você libera toda sujeira que está armazenada no seu carro só que depois que você liberou essa sujeira que passou por dentro dessa mangueira ali toda a sujeira aí sim você vai ter que pegar suas mãozinhas que você não quer tocar em nada e tocar nessa mangueira toda suja a mangueira e ir lá com uma com uma jato de água de água lavar limpar vai respingar merda certeza que vai porque essa mangueira não é uma mangueira corrugada quem não sabe que é uma mangueira corrugada é aquela mangueira sanfonada que tem que lavar é uma treta tremenda então assim você vai vai dar muito mais trabalho você lavar aquilo ali e o detalhe você não vai conseguir assim lavar aquela mangueira ali 100% para deixar chique joia numa na rua ou no campo você pode até lavar na tua casa mas você tá na rua você tá no campo e você não vai ter como então você vai pegar aquela mangueira ali e vai ter que jogar dentro do teu carro de novo então particularmente eu aí sim aí sim nesse caso eu eu considero uma situação não muito higiênica né eu acho que não é muito higiênico a não ser que o cara o cara tem um alfred da vida para fazer isso por ele não é a não ser que você tenha é um funcionário olha lá faz esse serviço sujo para mim aí é outro esquema mas você é pobre igual eu que tem que tá fazendo tudo arrumando o carro trocando óleo pneu tudo você vai ter que pôr a mão e aí e é assim uma coisa que é tão normal mas a galera tem tanta dúvida Lucas eu não sei né da onde sei tanta dúvida o pessoal pessoal que tem esse receio é a galera que não tá envolvida no campismo é a galera que não não como é que eu posso dizer ainda não participa não participa porque no se você for um camping se você for no evento de motorhome isso é muito comum você ver a pessoa pega ali seu vaso cassete leva descarta faz a limpeza coloca isso é tranquilo tá então galera esse vídeo aqui é para você ter uma noção melhor de como que funciona esses esses pormenores assim né esses detalhezinho que a galera muitas vezes não mostra beleza diferente a água da água do banheiro ali água da pia essa pode jogar na exatamente na rua ali na sajeta né a água galera a água da pia a água que você lava a louça água que você toma banho é uma água que você não precisa nem por produto químico ela fica assim armazenado na caixa ali embaixo e ela fica por ali se você passar uma boca de lobo ser descarta ali mesmo para por ali descarta e é tranquilo tá é uma água assim que não tem problema você você descartar por exemplo na estrada de terra no terreno baldio sem descartar ela que ela não vai não vai prejudicar nada a natureza nem vai ter problema galera curtiu esse vídeo já clica no joinha e se você tem aquele amigo lá e tem as dúvidas aí quem não gosta de lavar a mão essas coisas nada manda o vídeo para ele beleza tamo junto forte abraço valeu fui oi